A Aviação Cipó hoje vai fazer um programa bem variado. Vamos começar por André do Mato Dentro. Lá ficamos numa casinha no pé da serra. Você acha que a Aviação Cipó só fica em hotel 5 estrelas? Vai conferir que é tudo diferente, mas muito gostoso. Depois, descobrimos o açaí mineiro, que atende pelo nome de Jussara. Vamos continuar mostrando as belezas do Lago de Furnas, o cânion com duas cachoeiras e a Lagoa Azul. Tem também o artesanato, a música, a receita e aficionados pelo ferro e o modelismo, que montaram uma verdadeira cidade, pelo amor aos trenzinhos. Então não perca um programa variado que vai encantar você. Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, beta ou bia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria O programa de hoje vai mostrar curiosidades de Minas Gerais e também das gravações da Aviação Cipó. Estamos no povoado de André do Mato Dentro, que pertence à Santa Bárbara. Esse lugar fica no meio da mata. É um povoado com poucas casas, mas com muitas atrações turísticas. E você acha que a Aviação Cipó, a nossa equipe, só fica em resort, hotel cinco estrelas? Nada disso. Hoje nós ficamos nesta casa, encravada no meio do mato. Uma cabana no pé da serra, mas muito aconchegante. Nós vamos mostrá-la por dentro daqui a pouco. Aqui do lado de fora você já pode ter uma ideia de como o lugar é bonito. Mata por todos os lados. Água nem se fala. Tem uma lagoa bem perto da casa, com água transparente e muitos peixes. O córrego passa no fundo. O jardim, cheio de flores e outras árvores e também muitas frutas. Aqui é o local ideal para você descansar o corpo e a alma. E nós vamos contar então como que é a casa, como que ela foi construída. Vamos lá. E quem conhece muito bem esse cantinho aqui do paraíso de Minas Gerais, de um dos paraísos, é o Júlio. Tudo bom, Júlio? Tudo bom, Dali? Tranquilo. Sociólogo que há 30 anos se mudou para cá para ter mais qualidade de vida. E também ajuda muito a comunidade aqui. No programa de hoje estamos falando desta aconchegante casa que nós ficamos, que é uma curiosidade de todo mundo em casa também. Quanto que ela foi construída? Essa casa foi construída em 1960, 60 e poucos, pelo Joãozinho Miranda. Quando ele estava noivo, construiu para casar. E qual o tipo de construção dela? Essa é uma casa construída com adobe. O adobe é uma massa crua, é um tijolo de terra crua. Porque o tijolo normal a pessoa vai, na hora de produzir, põe no forno, né? Esse não, só pega a terra e faz o tijolo. Faz o tijolo. E assenta com terra mesmo. Faz uma lama e assenta ele com esse par. Só a base que é de pedra. Ele era pedra seca, depois foi rejuntada com cimento posteriormente. E ela é alugada normalmente para as pessoas que gostam de vir aqui na região? Sim, a gente sempre aluga aqui. O sítio, essa parte do sítio. A outra parte é para a produção. Essa parte aqui é alugada para o lazer. E agora eu vou lá dentro mostrar a casa para o pessoal. Mostrar como que a gente está instalado aqui. Pode ser? Pode ser. Tá joia, Júlio? Tá joia. E para mostrar a casa por dentro, vamos começar pela cozinha, tá boa, Glória? Beleza, tá lindo. A Glória, gente, é esposa do Júlio, está nos recebendo aqui com muito carinho, muita atenção, como todo mineiro faz, é a Glória. O mineiro é muito acolhedor, né? E o mineiro dessa região aqui, da nossa comunidade também é muito acolhedor, recebe muito bem os visitantes. E aqui é uma típica cozinha do interior de Minas, né? É uma típica casinha e cozinha do interior de Minas. Aqui tem um feijãozinho, né? A gente já está aqui com a lenha, que vai aquecer o nosso banho também, né? Explica um pouquinho da serpentina. Por um dos canos entra água fria, esse cano circula dentro do fogão. Certo. Então entra água fria por um lado e pelo outro lado sobe aqui a água quente, que é armazenada no cilindro. Ah, naquele tambor ali, né? E aqui vocês também alugam para as pessoas que querem curtir toda essa tranquilidade e paz aqui da região. A gente aluga aqui sempre, finais de semana, feriado, né? A gente faz questão de ter pessoas que gostam da natureza e que respeitam o ambiente, né? No sentido de cuidar, de cuidar do lixo, de cuidar das águas, de cuidar do entorno. Então deixa o telefone de contato, por favor. O telefone para quem quiser alugar no final de semana é 9906-8659, é o telefone do Júlio. E tem o outro celular que é 9606-2848. E vou mostrar o restante da casa, meu quarto, pessoal. Pode ser? Fique à vontade. Então dá licença. Vamos lá, gente. Aqui, ó, o piso é o vermelhão, né? É um piso batido de cimento com o óculos de ferro que dá essa coloração nele. Tem um corredor, né? Três quartos e a sala. A sala estão nossos equipamentos lá. A gente está mantendo lá de QG para a gente organizar as gravações. Eu não sei como é que estão os quartos dos meus colegas de equipe. O meu tem certeza que está todo certinho, né? Vou mandar um recado para minha esposa, para a Silva, que é super organizado. E sempre fala comigo, não vai fazer bagunça na viagem. Eu não faço. Olha só a roupa de cama que nós tivemos que trazer, dobradinha, travesseiro. A outra cama com as minhas coisas, tudo dobradinho, certinho, né? O telhado da casa, gente, é todo de madeira, de eucalipto, né? Com telhas de barro. Mas nos quartos tem esse forro de taquara que deixa o ambiente mais quentinho, principalmente no inverno. E eu quis fazer essa matéria para falar para vocês que a aviação se porta, né? Seja numa casa simples como essa ou num resort, num hotel cinco estrelas. O que a gente quer é passar o que há de melhor no estado para você, com o máximo de poesia e belas imagens. Então, se a gente cumprir o nosso objetivo, pode, é lógico, descansar em paz. Eu agora vou fazer isso. Recentemente fizemos uma matéria no Museu das Reduções, em Amarantina, Ouro Preto. Um lugar maravilhoso, com maquetes fantásticas. Agora, chegamos aqui ao Clube Mineiro de Modelismo Ferroviário, que tem uma maquete onde a criatividade é o forte. Eu estou aqui com o Sr. Francisco. O senhor está bom, Sr. Francisco? Um prazer. O prazer é meu. O prazer também. É um dos artistas que fizeram essa maravilha. Conta para nós um pouquinho da história do Clube Mineiro de Modelismo Ferroviário. Bom, ele nasceu de uma necessidade, de uma distensão que houve na Associação Mineira de Ferro e Modelismo. Houve um racha lá na associação e aí foi criado o clube. Uma turma ficou de lado, né? E quando que alugaram aqui para o clube começar? Em 2004, né? Tem até uma plaqueta ali, ó. E aí, desse ponto, vocês resolveram fazer uma maquete para marcar a presença do clube? Um patrocinou o aluguel, então, que era o mais difícil, arcou com as despesas por bastante tempo, então a coisa foi possível assim. E qual outro colega do senhor que foi fundamental para isso aqui? O José Ramiro Nascimento. Agora eu fiquei sabendo que aqui, todo esse cenário, né? Toda essa paisagem, ele cria e o senhor vai fazendo as ferrovias, as outras partes. Eu o chamei de egoísta, que ele fazia tudo sozinho, né? Então ele me deu uma tarefazinha e a partir daí não me largou mais. Mas nós estamos sempre juntos e nos damos... Viraram companheiros, né? Viramos companheiros. Fizemos uma maquete lá em Vitória, em nome da Associação Mineira de Ferro e Modelismo. São quantas locomotivas circulando aqui nesse cenário todo? Aqui nós dispomos de quatro linhas, tronco, né? São as bases. Qual que é esse tronzinho aqui? Esse é o chamado Veracruz, né? Então aqui tem de tudo, gente. Tem montanhas, tem cidades, tem fábricas. Realmente é encantador. Agora, a mineração aqui na frente, assim, aparentemente feia, porque realmente depois da exploração a gente vê que o local fica um pouco depredado, mas ela hoje é fundamental para os trens continuarem rodando, né? É a base do transporte brasileiro ferroviário em cima do minério, né? A gente vai continuar conversando, mostrando detalhes dessa maquete, né? Porque vocês podem ver, olha o caminhãozinho. Você falou que é de papel, né? Papel cartão, né? Papel cartão, gente. Ele é pesadinho, ele é igualzinho um caminhão de mineração mesmo. Então tá ótimo. A gente vai continuar mostrando aqui, porque tem muita coisa interessante aí. No coração da histórica Sabará, apenas 21 quilômetros do centro de Belo Horizonte, o Solar Corte Real é a dica da Viação Cipó para você que quer combinar lazer e cultura em um passeio super agradável. Aqui você fica pertinho das atrações turísticas. E também curte as opções de lazer que o hotel oferece, como a piscina e boate. Os quartos são requintados, com TV, frigobar e ar-condicionado, além da banheira de hidromassagem nas suítes. E você ainda pode escolher se quer vista para o centro histórico ou para o pomar, repleto de jabuticabeiras. O Solar Corte Real conta com infraestrutura completa para as convenções e eventos, incluindo auditório para 75 pessoas, telão e internet banda larga sem fio. Vem aproveitar as belezas e a tradição da cidade de Sabará e da Estrada Real com todo conforto, aqui no Hotel Solar Corte Real. E agora estamos mais seguros, porque as revisões do carro são feitas da Auto R. Preste atenção, a Auto R da Avenida Pedro II. 25 anos de tradição da família Caputo, agora em uma loja moderna, que reúne peças e serviços em um só lugar. Mas preste atenção, é a Auto R da Avenida Pedro II. Vambora! Viaje seguro com a Auto R nos caminhos da aviação Cipó. Atenção, você que deseja ser distribuidor do galão de 20 litros de água mineral, se você mora no interior e a sua cidade ainda não tem quem venda a água mineral viva, ou mesmo se você mora em Belo Horizonte e o seu bairro não tem um distribuidor, preste atenção, pois a água mineral viva é a única do mercado que faz uma verdadeira parceria com o distribuidor. E você vai vender um produto de altíssima qualidade. A água mineral viva tem o maior e mais moderno em Vase de Minas Gerais. Possui o Certificado Internacional de Qualidade NSF. Tem acesso com asfalto até a fábrica. E material de divulgação não vai faltar para você. Então, seja um distribuidor de uma das águas mais leves do Brasil. Marca já consagrada pelo mercado e pelos consumidores. E mais do que isso, você passa a ser também um parceiro nosso, pois a aviação Cipó há mais de 5 anos aprova e bebe água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença. Música Música A CIDADE NO BRASIL E a Aviação Cipó vai mostrar agora um assunto interessantíssimo. Até chegar aqui em André do Mato Dentro, Santa Bárbara, eu achava que açaí era um fruto que só dava no Amazonas ou na região norte do Brasil. Só que nós descobrimos que tem um que é bem mineiro e com nome de mulher. Não é isso? Chega aí, Júlio. Ele já está aqui com o açaí para mostrar para a gente. E é uma árvore nativa aqui de Minas Gerais também? É, a árvore não é chamada açaí como é a árvore do norte. Aqui é a chamada Jussara. Tem nome de mulher ainda? Tem nome de mulher. A Jussara é uma palmeira que existe desde o sul do Brasil até o norte, principalmente na Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica. É essa aqui que está atrás da gente? É essa que está atrás da gente. E as propriedades são as mesmas do açaí do norte? É. O açaí do norte nascem vários juntos, do mesmo pé. Esse aqui é um só. Se esse aqui se cortar, a palmeira, ela não rebrota. E o outro chama perfilar. Rebrota vários pés de uma mesma palmeira. Ela tem o palmito também? É. Isso que foi a causa da Jussara ter entrado em extinção. Porque ele é um palmito muito saboroso. É o palmito que você compra na lata. E é lidado ali do cacho para cima. Ah, naquela parte verde lá? Naquela parte verde. Você mata toda uma palmeira para poder tirar ali 350 gramas, 400 gramas de palmeira. Agora, para se tornar aquele produto que a gente normalmente compra, ele tem que ser batido, ralado? Como é que é? A gente pode, em pequena quantidade, bater até no liquidificador só um pouquinho. Aí tem um caroço por dentro? É, mas a gente usa aqui mesmo a saizeira que a Glória trouxe lá do norte. Ela foi no Pará e trouxe para nós. A sua esposa? É. Que aí já separa de uma forma melhor. Que já prepara de uma forma melhor. E posso experimentar uma? Pode. Mas por que você está com esse pó de meio de mineiro, meio cabreiro? É porque você vai ficar de batom roxo. Ah, porque mancha, né? E tem o travo, sim. Ah, mas não aguento não, gente. Eu tenho que experimentar para mostrar para quem tem cara. Então vamos ver, ó. Já deixou o dedo roxo. É bem durinho. Acaba de pintar. Pintou a boca toda? Realmente ela tem uma casquinha, ó. Né? É dessa casquinha que se faz. A maior parte é caroço, né? Só essa pelinha, só essa pelinha que dá, essa casquinha que dá o açaí. Agora... A grande vantagem é que quando você prepara o açaí, essa semente está pronta para ir para a terra, pronta para germinar. E é fácil de plantar, vamos supor. Dá para a gente fazer uma grande plantação de açaí mineiro aqui, de Jussara? Você plantar o açaí na mata, dentro da mata, você joga a semente no chão e pisa nela. E tem algum bicho que faz isso? O jacu é o principal proliferador do açaí. Ele é quem mais dissemina o fruto do açaí. Então o jacu, não tem nada de jacu, porque ele é inteligente e planta. O jacu mesmo é o homem que tira, corta a água para tirar só o palmito. Para tirar só o palmito. Não é isso? Esse é o verdadeiro jacu. Então é isso, uma descoberta fascinante da aviação Cipó. O açaí, posso pôr o apelido de açaí mineiro? Pode. Chama Jussara, mas é o açaí mineiro que nós descobrimos agora e que todo mundo pode plantar para repovoar de novo as nossas matas e dar muita saúde para o povo. E com o trem Veracruz passando aqui na minha frente, só na maquete infelizmente, porque os trens de passageiros acabaram no Brasil, né? Restaram pouquíssimos e agora a história está toda aqui. Nós continuamos no Clube Mineiro de Modelismo Ferroviário. E o Gilser, tudo bom, Gil? Tudo bem, Toledo. Que é sócio aqui, participa muito das atividades, vai mostrar para a gente alguns detalhes que comprovam como é delicada e bem feita essa maquete. Com certeza. Vai detalhando algumas coisas para a gente. Toledo, aqui nós temos um caminhão de lixo. Olha o caminhãozinho, gente. O caminhãozinho é perfeito, né? Perfeito. Feito em papel cartão. Olha só, gente. E lá dentro do caminhão tem os lixeiros ali do lado de fora e o lixo ali. Tem até uns bonequinhos, né? É interessante. Fala mais para a gente, Gil. Aqui a gente tem uma pequena erosão com desvio. Ah, isso aqui é muito comum no Brasil, né? Demais, rapaz. Buraco na pista, né? É. Não, não podia faltar no aglomerado, eram os gatos, né? É, com certeza. Então tem um fio puxado para tudo que é lá, tem que ver nas vilas. Está bem representado. Eu vi que tem toda a ambientação aqui para o Brasil, para Minas Gerais, mas eu vi que tem umas montanhas muito altas também, que lembra a Europa? Isso. Aqui foi retratado uma pequena parte da Europa, onde possui a Clemareira, que é um sistema de subidas íngremes e descidas também. E tem aqui no Brasil também. Inclusive Maria da Fé. Porque eu estou vendo que tem aviãozinho ali também, né? Tem. Tem um aeroporto aqui. Então o aeroporto, o avião, Maria da Fé, a montanha, me lembrou a história do tio Vizinho. Ele falava que quando ele ia de trem da Maria Fumaça para Maria da Fé, que Maria da Fé era tão alto que ele via teco-teco, o aviãozinho, passando lá embaixo. Que coisa! Com todo o exagero do tio Vizinho, que eu mando um abração aqui, né? Que está lá e vai impedir assistindo a gente. E como é que a pessoa faz para vir aqui conhecer essa maquete incrível? A sede fica localizada aqui na Vila da Barão, Homem de Melo, 1963, sala 2, todos os sábados e domingos. Qual o horário? De 10, sábado, de 10 às 18 e domingo de 10 às 16. Estamos aqui de braços abertos para quem quiser se associar. No próximo bloco a gente vai mostrar de onde vêm essas locomotivas, né? E como você pode fazer para ter uma na sua casa. Feito em Minas A Viação Cipó descobriu aqui em Belo Horizonte, no bairro Sagrada Família, uma artesã que faz belíssimos trabalhos com arame de alumínio. Ela criou a nega Marilda e dessa nega surgiram várias peças. Eu vou até cumprimentar a nega. Tá bom, nega? Elegante, hein? Perninha cruzada, né? E a criadora disso tudo é a Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bom. Tá ótima? Graças a Deus. E aqui, gente, no ateliê dela, belíssimos trabalhos. Eu fiquei encantado quando eu cheguei, né? Com as cores, com as formas. E quanto que você teve ideia de fazer essas peças com arame? A primeira vez que eu trabalhei com arame, que eu mexi com arame, foi quando demoliu a casa dos meus pais, onde eu passei a infância. Você estava triste e resolveu extravasar através do artesanato? Sim. Aí eu peguei todos os fios de cobre e fui trabalhando com ele, mexendo nele. Aquela peça ali, né? No final, ficou aquela peça ali. A partir daquela peça que eu percebi que o arame permitia fazer outros trabalhos. E todas as peças, Denise, partiram dessa nega, né? Sim. Que é essa boneca, né? E dela você foi criando outros. Sim. E a partir dela, me pediram pra poder fazer uma santa, fazer uma noiva. E essa base foi vestida de santa, foi vestida de noiva, foi vestida de baiana. Aí você foi variando as peças. Fui variando. E é muito interessante. Olha só a santa, gente. De longe, você já vê que é uma Nossa Senhora. E essas peças como mapa, como outras que a gente vê aquele homem ali, são feitas com o que sobra das bonecas? Sim. Com o meu material, eu reciclo o meu material. Não desperdiça nada? Não desperdiça nada. Então viram, gente, esses outros produtos aí, muito bonitos, como o mapa do Brasil ali, é o que sobrou. Agora, você já ganhou até o exterior também? Sim. Eu participei de uma feira em março, conheci outros clientes e esses clientes, inclusive um da Europa. Você está exportando, então? Estou exportando. Então deixa o seu contato para quem está gostando dos trabalhos, dos lojistas aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais e até também de consumidores que queiram ornamentar suas casas e decorar com essas bonecas maravilhosas. Claro. O telefone é 88607823 e o site é deniserodrigues.com.br. Então aí na sua tela os contatos da Denise, muito obrigado, viu? Parabéns. E Minas Gerais é assim, interessantíssimo. A gente anda aqui dentro de Belo Horizonte, uma pessoa que transforma o arano em peças tão bonitas. Obrigada. E agora, Aviação Cipó sorteia um final de semana com acompanhante no Hotel Fazenda Planalto de Jaguara. A 60 quilômetros de Belo Horizonte, em Matosinhos, o Planalto da Jaguara é uma autêntica fazenda mineira. Localizado em uma área privilegiada, o hotel valoriza o que a região tem de melhor, a natureza. Ao invés das típicas montanhas, um belo planalto coberto pelo cerrado apresenta uma vista inesquecível. A casa-sede, em estilo colonial inglês, tem infraestrutura completa e ambiente muito aconchegante. E do lado de fora, o lazer é para todas as idades. Par da piscina, toboágua, sauna, quadras, além de cavalos, búfalo, o leite ao pé da vaca que fazem alegria da família toda. Ligue agora mesmo para o número que aparece na sua tela e concorra. E a Aviação Cipó hoje vai conversar com uma cantora que adora choro. É isso mesmo, não é, Lígia? Ah, com certeza. Tudo bem? Tranquilo? Prazer estar aqui com vocês, né? Esse programa ótimo. O choro que você gosta é um ritmo musical e não o de ficar chorando, né? É, verdade. É o Chorico é o estilo, né? É o gênero musical mais brasileiro que eu conheço, assim. E que está ganhando o mundo mesmo, né? Quanto que você começou essa paixão? Pois é, eu sempre fui, assim, eu sempre gostei de incluir choro no meu repertório, assim, porque eu canto MPB, né? Assim, misturando vários gêneros e tal. Mas o choro sempre teve presente, assim. É sempre um amigo que faz uma letra para um choro e dá para eu cantar. E muito choro ganhou letra também, né? O choro ganhou letra é maravilhosa, com certeza. A aviação se pode só fala de coisa boa, mas hoje vamos falar de uma melhora ainda. Vamos falar de prêmios que todo mundo gosta de ganhar. É a promoção Coração da Sorte Marilã. Você já viu o comercial? Trevo da Sorte? Ferradura? Eu sou muito mais um coração. Promoção Coração da Sorte Marilã. Concorra a 33 caminhões de prêmios e a 7 casas com o carro na garagem no final da promoção. Envie SMS para 49202 com o código impresso próximo à data de validade. Ou cadastre-se no site e receba o seu número da sorte. Promoção Coração da Sorte Marilã. Participe! Pitstop vale dois números da sorte, hein? Serão sorteados 33 caminhões de prêmios e mais 7 casas com o carro na garagem, pagas em certificados de barras de ouro. Não se esqueça, para participar, envie o número do código impresso próxima à data de validade de qualquer biscoito Marilã para 49202. Ou cadastre-se pelo site www.marilancoraçãodasorte.com.br e receba o seu número da sorte. Promoção Coração da Sorte Marilã. Participe e concorra a prêmios que podem mudar a sua vida. Na semana passada mostrei a represa de Furnas e fiquei devendo duas matérias, os cânions e também o Lago Azul. Agora, vou começar a pagar essa dívida. Aqui então é o cânion. Aqui é o cânion. Cartão postal do município de Capitólio. Aqui é o cânion principal. Isso, o principal. Qual a cachoeira que eu vi numa foto que o barco chega debaixo dela e o pessoal tomou a dúvida? Essa aqui do canto aqui, ó. Aí dá até para entrar embaixo dela. Aqui são dois ciberões diferentes. O da direita aqui é o de quadra e o da esquerda o de quadinho. Bom, gente, é um lugar realmente maravilhoso. Pedras para todos os lados. Um cânion realmente fascinante. E com duas cachoeiras. Qual a profundidade do lago nesse ponto? Então, na entrada do canal aqui ele chega até aproximadamente uns 30 metros. Próximo à cachoeira da direita ali ele chega a uns 6, 7. Aqui ela já vai ter no final aqui uns 10 metros. É um pouco mais fundo. Então a pessoa tem que vir, tem que saber nadar, tá com o colete igual nós estamos com os coletes guardados ali no barco, né? Bem preservada nesse ponto. Isso, porque aqui é o perigoso da câimbra, ter algum passar mal. Aqui é muito fundo. Sempre, gente, é assistido por uma pessoa que conhece a região, como o Gustavo. Você tem uma empresa que faz esses passeios, né? Tem, chama Rio Turbo Passeios Mal. Então aí na sua tela, o telefone, né? Os contatos aí da Rio Turbo. E você precisando, vem com pessoas especializadas. Agora me chamou muita atenção aqui, né? A escalada, o pessoal usa muito para esporte radical. Usa muito assim, só que não tem para o turista vir fazer o esporte. O pessoal vem particular fazer. Tem a escalada na cachoeira, tem o rapel na cachoeira. Em todos esses paredões o pessoal faz a escalada sem a corda. Mas já vem a pessoa que já tem experiência. O turista chegar aqui não tem uma empresa que faça isso? Não, não tem. Por enquanto ainda não. É verdade que ainda tem uma cachoeira com o Lago Azul? Transparente, a Lago Azul. Que é a próxima que a gente vai agora. Será que tem lugar mais bonito do que esse, gente? O Gustavo disse que tem. O pessoal do hotel que está nos acompanhando aqui também. Vamos ver. E aqui no Clube Mineiro de Mordeirismo Ferroviário, a gente volta a ser criança, né? Já mostramos tudo. Olha que maravilha de maquete. Agora, Elton vai falar para a gente como que controla isso, Elton. Nós estamos aqui... Como é que chama isso? Isso chama controlador. Aqui a gente manda ver tudo aqui. É, aqui ele controla a direção e controla a velocidade dos trens também. Aí, ó. Ele vai andar e eu que estou controlando aqui, ó. Ó, parou, né? Exato. Ó, vai embora. Coloquei ele para acelerar, ó. Vou diminuir um pouquinho, né? E agora você pode mudar a direção também, né? Ah, tá. Mostra aí nesse que estava chegando aí. Exato. Esse é o famoso Veracruz, né, Toledo? Que durante muitos anos levou os passageiros de Belo Horizonte ao Rio. E era chamado um trem até de luxo, porque era um trem muito confortável, etc e tal. Então aqui a gente pode controlar tudo. Pode, tudo. Né? Essa é a graça. É justamente você ter aquilo que você viu na sua infância, aquilo que você viu na sua adolescência, representado em miniatura, com detalhes e ainda podendo controlar. Como se você fosse o dono do trem. Aí que está o barato da coisa. Agora, quem quiser fazer uma maquete dessa em casa, é possível? É possível. É possível. Esses três vêm de onde? Olha, existe um fabricante nacional, situado em Ribeirão Preto. Ele tem um catálogo mediano. O mesmo fabricante que fabrica a locomotiva e o vagão, ele fabrica a linha ferra. Aí depois é só usar a criatividade, como fizeram aqui, né? Porque eu fiquei sabendo que as árvores são feitas de bombril. É verdade. É um bombril com a espuma batida e você pinta a espuma e aí suja a água. E o Clube Mineiro de Modernismo Ferroviário, gente, a partir de agora vai virar um ponto turístico de Belo Horizonte. Com certeza. É muito bonito, vale a pena conhecer. Sábado, horário? De 10 às 18. E domingo? De 10 às 16. Na sua tela aí, telefone, endereço, todos os contatos do clube. E paga para entrar? Não, não paga para entrar, você paga para se associar. E aí poder participar das atividades. E aí poder participar das atividades, rodar seu trem. E o fundamental, Elton, da gente mostrar isso aqui na Aviação Cipó e do trabalho de vocês, é a valorização da história ferroviária do Brasil. Exatamente, porque é uma história muito bonita, é uma história que representa o gigantismo da nossa nação. Além disso, nossas estações estão acabando, estão sendo destruídas, o tempo está acabando com elas e toda essa história está sendo perdida. Mas quem sabe um dia o Brasil vire esse jogo. É a nossa esperança. É a luta do clube, né? Com certeza, é um prazer também. E a nossa também. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que te agradeço. Parabéns a todos que participaram desse trabalho incrível, né? Em Minas Gerais é isso, gente. Pessoas que apreciam a arte e fazem de tudo do Estado uma maravilha. Localizada no charmoso distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto, o hotel Vire Real é destino certo para quem aprecia conforto e a tranquilidade, aliados a uma paisagem deslumbrante. No hotel, o hóspede encontra, além da beleza arquitetônica inspirada na história de Ouro Preto, uma área para trekking nas montanhas da região, uma piscina tropical com cascata, piscina aquecida, sauna e muito mais. E a receita da aviação Cipó vai ser aqui, no condomínio Estância do Hibisco, em Contagem. Um lugar muito agradável. Eu estou aqui na casa da Fernanda. Tudo bom, Fernanda? Tudo, tudo bem. Tranquilo. Você mora na cidade grande, mas tem uma cozinha aqui de interior, né? É, assim que a gente gosta. E diz que você é festeira, gosta de reunir os amigos, né? Para fazer sempre uma boa receita. É, festa aqui em casa, dia sim, outro também. É? É. Então é a casa animada. Aqui é, nós somos muito festeiros, sim. Meu marido gosta muito de receber. E você, nessas festas, vai criando as receitas diferentes. Você parece que criou uma aqui que vai mostrar hoje para a gente. Salmão. Salmão com cabeça e rabo, inteiro, né? O salmão inteirinho aqui, né? O salmão, igual você está vendo aqui, né? Cabeça, rabo. E tem muitos ingredientes também. Parece que vai ficar, assim, uma receita bem incrementada. Vai, vai ficar muito bom, sim. E é servido com arroz branco. Com arroz branco. Só. Então, vamos contar para o pessoal os ingredientes? Vamos. Anote aí o que você precisa para fazer o salmão, aqui de contagem. Um salmão de 2 quilos. 200 gramos de pimentão cortado em rodela. 200 gramos de pimentão amarelo em rodelas. 300 gramas de cebola em rodela. 200 gramas de couve-flor ferventada com a pitada de sal. 200 gramas de tomate em rodelas. 200 gramas de repolho roxo bem fininho. Limão a gosto. Azeite a gosto. 100 gramas de alcaparras. Coentro a gosto. Alho picadinho a gosto. Pimenta do reino branca a gosto. Alho picadinho a gosto. Esse aqui é o primeiro disco dela, Choro Barroco, e ela já está também com o segundo aqui. E tem o segundo disco também, que é o Choro Cantado. Esse primeiro, Lígia, foi em 2001. Qual a diferença de um para o outro? Qual o amadurecimento do seu trabalho? Esse primeiro é um CD mais mesclado de MPB. Então tem Choro, tem Bossa Nova, Cantigas de Roda. É um trabalho mais diversificado. E tem uma banda maior, com mais participações. E o segundo, ele é especificamente Choro, de Choros mesmo. Você está cada vez mais ligado ao Chorinho, né? Cada vez mais. Agora, quem está te acompanhando aqui, é o Rogério Leonel. Isso, o Rogério Leonel. Que é companheiro antigo seu também. Antigo, companheiro de vida e meu parceiro musical de muitos anos. Praticamente desde quando eu comecei. A Catedral, o que pousar, o arcanjo no vidal, desmaios, volsos, ontem, eu venho, sei que oração, eu sinto, já vai chegar na fé, a reza. A Catedral, o que pousou, o arcanjo no vidal, desmaios, volsos, ontem, eu venho, sei que ouviu. Aqui é a Lagoa Azul, então? Isso, aqui é a Lagoa Azul. Aí lá no poço, lá, quando tem aquela primeira queda lá, forma um poço com água clarinha. Lá mesmo que é a Lagoa Azul. Aqui, final de semana, eles ficam com um barzinho flutuante, onde servem porções, bebidas, só que é só final de semana e feriado. Então aqui fica lotado, os barcos param, as pessoas podem nadar. Pode chegar também, Lau, você para o barco aqui e o pessoal termina de chegar. Acaba de chegar até o poço lá em cima. E realmente o Lagoa Azul aqui é um paraíso, né? Não, essa água é cristalina, própria para o banho. Na parte da manhã ela fica até mais iluminada. Agora, qual o correto que é esse? Então, esse aqui é o que todo mundo conhece como Lagoa Azul. Então, assim, o ribeirão, ele nasce no alto da serra aqui logo e já deságua na represa. E chega limpinho aqui. Limpíssima água. E aqui a gente tem várias visões. Nós fomos ali em cima. Antes do correto chegar aqui, tem a ponte, a água limpinha, né? Depois, aqui a gente tem um visual incrível, que é o Lagoa de Furnas com o Lagoa Azul, com a cachoeira, que você também está tendo o privilégio de ter aí na sua casa. E lá embaixo, a gente tem uma visão também maravilhosa. É realmente um passeio que todo mundo deveria fazer. Tem que fazer. Vim até a região e não está fazendo esse passeio e não veio. Realmente, Minas Gerais encanta. Encanta pela natureza, pela quantidade de água, pela qualidade. E mesmo tendo tanta água, Gustavo, eu sempre carrego a água viva. A água mineral mais leve do Brasil, excelente para o funcionamento do organismo, principalmente do zinco. Você deve ter ela também no galão de 20 litros. E age com toda a água de Minas e com a água viva. Vamos nessa. Realmente, se tem uma coisa que o Brasil dá inveja nos outros, é a água, né? Com certeza. É um lugar bonito, senhor. Gustavo, muito obrigado. Obrigado você, Tô. Continuei com seus passeios de barco, mostrando toda essa imensidão, esse marzão aí, para quem vier aqui. É, o Mar de Minas. Quem quiser vir na região, pode me procurar, estou à disposição. Está aí na sua tela, de novo, o contato do Gustavo, se você quiser vir na região. E a nossa dica de hospedagem aqui é o Purnas Park. É um resort maravilhoso, com quarto de luxo, suíte presidencial, realmente uma estrutura de dar inveja em qualquer hotel do Brasil. Então, com imagens aqui do Lago de Purnas e também do Purnas Park, a gente encerra essa matéria, mas ainda tem a receita. E tem mais algumas e mais incríveis daqui a pouco. Não sai daí, Gustavo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tô lendo. Estamos de volta aqui à cozinha da Fernanda, na Estância do Hibisco, para fazermos aí o salmão à moda hibisco. Não é isso, Fernanda? É, mas não é isso. A gente já está aqui com uma chapa bem quente, né? No fogão a lenha. E o que você vai fazer primeiro? Primeiro é o azeite. Então, esse azeite todo? Todo. Uma xícara de azeite, mais ou menos, né? É. Agora nós vamos forrar o fundo com a cebola. Tá, você vai proteger aí a panela para vir com o peixe depois, né? Isso. Então pode ir. Mas a chapa tem que estar bem quente. Você colocou bastante cebola, fez até um segundo andar aqui em alguns pontos, né? E aí o que você vai fazer? Agora eu vou deitar o peixe, mas antes de deitar o peixe, eu vou acrescentar um limão. Tá, me conta o seguinte, você já temperou esse peixe aqui, ó? Já. Você está até com um molho aqui, um caldo, né? Então você colocou pimenta do reino branca, limão e sal. Isso. E deixa quanto tempo, mais ou menos? Uns 20 minutos antes. Já fica bom. Fica, fica bom. Então antes de colocar na chapa, você espreme mais um limão. É, mais um limãozinho. Por cima, nessa parte aí do filé, né? E eu gosto de cortar também na hora o limão, tá? Ah, para ficar mais saboroso, né? Isso. Então já estava temperado, gente? E ela está dando um toque aqui na hora com mais um limão. É, agora eu vou pegar o peixe e vou colocar ele de fundo aqui, de barriga. Tá, vai pôr ele com essa parte do filé para baixo. É, o filézinho para baixo. Tem todo o caldinho aqui do tempero. Isso. Então nós vamos pôr essa parte para baixo, ó. Tá. Eu vou estar deitando ele, ó. Em cima da cebola. Em cima da cebola. Então vamos acrescentar uma cebolinha a mais. Tá sempre para proteger, para não grudar no fundo, né? Bom, Antônio, desse peixe já ficou oito minutos. Oito minutos já está na hora de virar. Agora nós vamos virar ele. Então vai lá. Então eu tenho sempre a ajuda de uma tampa ou uma tábua, mas hoje eu vou usar uma tampa que esse peixe é maior. E aí, o que você vai colocar agora? Agora eu vou colocar repolho roxo. Então põe nessas beiradinhas o repolho? É, aqui a gente vai estar colocando o repolho. Vamos jogar um pouquinho a mais de azeite. Esse fogo não está muito alto, é perigoso queimar o peixe, não? Não, não vai queimar, não. Tá tranquilo, né? Tá. E agora? Agora eu vou com pimentão. Pode ir. Amarelo, vermelho. Agora eu vou estar colocando. A gente pode falar que usa um pimentão de cada cor, né? É, um de cada cor. Agora, a decoração fica... Tá bom. Fica a critério de cada um, né, gente? Agora nós vamos no tomate. A gente vai buscando os cantinhos assim, ó. Essa cor flor já está cozida? Ela está ferventada com a pitada de sal. Ah, tá. Já. Então ela já está pré-cozida, né? É um prato bonito e muito saudável, né, Fernanda? É. Colocando o pimentão também, gente. Amarelo. É, para dar um destaque, ficar mais saboroso, porque a gente primeiro tem que comer com os olhos. Esse aqui é um pimentão que eu estou colocando para o enfeite, né? Na boca do bichão. Até a boca do peixe é enfeitada. É. Agora nós vamos acrescentar um pouquinho a mais de azeite. Nele todo, põe nos... Todo. Aqui na... Ah, tá. Nos legumes, né? Bastante azeite. Bastante azeite. A gente vai acrescentar uma pitada de coentro. De cebolinha. Tá faltando pouco para a receita ficar pronta. E se você perdeu alguma parte, é só pegá-la no site da TV Alterosa, que está aí na sua tela, link da Aviação Cipó. Ou então no jornal aqui de segunda-feira. Por apenas R$ 0,25, você tem todas as notícias que precisa e também a receita do Cipó. Tá nos finalmentes? Tá, agora só falta alcaparra. Agora o último ingrediente, a alcaparra. É. Põe só em cima do peixe ou espalha em cima de todos os ingredientes? Ah, eu jogo em cima de tudo. Que aí ajuda a dar um temperinho também nos legumes, né? Aí dá mais sabor, né? Fernanda, eu não sei se tá gostoso, porque eu não experimentei, mas é um dos pratos mais bonitos que eu já fiz na Aviação Cipó. Colorido, maravilhoso, gente. Agora é ver se ficou bom. Vamos experimentar, sim. Vamos comer. Por que não? A receita da Fernanda, salmão à moda e bisco, ficou deliciosa. Está aprovada pela Aviação Cipó. Então, o que você está esperando? Faça aí na sua casa. Agora nós falamos dos seus discos, da sua carreira. Como é que tá agora o seu trabalho? O que você está planejando pra 2011? Bom, esse ano eu pretendo continuar, divulgar o CD, né? Devido aos 90 anos, da Demilde Fonseca, né? Então, assim, tem vários projetos aí, inclusive com outros grupos de choro. Vamos deixar um telefone, então, de contato, pra quem quiser contratá-lo. Ok. Você, né? Isso. E o Leonel também, que está tocando com ela aí, você está acompanhando, né? Belo Horizonte, né? 31 99 14 70 96. Então tá aí, ó, o contato da sua tela. Tá, tá aí. Lígia, muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço, carinho. Adoramos a sua presença aqui na Aviação Cipó. Também gostei demais. Porque aqui, além de belas e mais, nós gostamos também de boa música. Ah, isso é muito bom. A gente espera contar com vocês também sempre. Pode ficar à vontade. E conte conosco. Sempre que tiver novos projetos, Aviação Cipó está à pé. Música Bela da tarde Mas faz um coletivo ou não Com média dinheiro não ganha nada Se a vida fosse um romance Mas uma torceria de papel